Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje, pessoal, eu quero mostrar uma coisa pra vocês que geralmente acontece com as pessoas e aconteceu muito comigo, tá? Por exemplo, eu vou mostrar aqui pra vocês o seguinte. Aqui eu tenho a minha cor, né? De fundo do menu, tá? Que é isso daqui, onde eu tô passando o mouse agora, né? E eu tenho o menu Alt, menu Altura, tá? Que esse menu Alt, eu estou dando altura, né? Pro nosso menu, altura aqui da cor, certo? Só tô dando altura da cor ali, né? Porque ele é uma espécie de container que segura um outro container, tá? Que segura um outro container. Daí agora, pessoal, eu quero que vocês se atentem também aqui, ó. Container, container, tá? O container, a única coisa que ele está fazendo aqui, ó. É o Display Flex, Justify Content, Space Between e Align Item Center. Daí tem as propriedades de UL, né? Pra poder deixar a nossa lista não ordenada, né? Uma ao lado da outra, né? Só que o problema que muitas vezes acontece com as pessoas, aqui, ó, tem a nossa section, né? A nossa section só tá dando um alinhamento, tá? E uma largura. Só que o problema que muitas vezes acontece com as pessoas é o seguinte. É o seguinte. Eu vou aqui e abri o nosso Developer Tools, né? E o problema que muitas vezes acontece com as pessoas e acontecer demais comigo é o seguinte. Por exemplo, tá vendo aqui, né? O nosso container, onde tá o nosso Display Flex, ele tá somente, ó. Não vou conseguir passar o mouse lá em cima agora, porque senão vai tirar. Ele só está somente na parte superior. Mas como assim... Daí, às vezes, a pessoa pensa assim, como assim tem uma altura, né? Tem uma altura lá no container de cima, mas não tem uma... Não tá no meio o... Não tá no meio o nosso menu, né? Como eu coloquei aqui. Bom, não tá no meio, né? Tipo, daí eu resolvi somente o problema dessa forma. Colocando o menu Alt aqui, ó. Não sei se vocês conseguem me entender. Dentro do container também, tá? Só que ao invés de eu colocar dentro do container, né? Que tá aplicando o Display Flex, eu coloquei numa classe separada, certo? Pra não deixar amarrado, tá? Por quê? Não deixar amarrado, porque se eu precisar usar uma altura de 80 pixels, por exemplo, em qualquer outro lugar, eu posso usar, né? Ou eu posso ainda desamarrar ainda mais e criar somente uma classe para a altura do menu, né? Como é esse caso aqui, né? Altura do menu. Daí, eu coloquei essa altura do menu aqui agora no container aonde está aplicado o Display Flex, certo? E ele abriu, tá vendo? Ele meio que pegou o espaço total e centralizou o nosso conteúdo. Então, é basicamente isso, tá, pessoal? As configurações aí do nosso menuzinho aí, né? Que eu passei aqui, ó. Um problema que normalmente acontece e aconteceu muito comigo, tá? E é isso aí, pessoal. Se vocês gostarem do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e valeu!